O primeiro passo é você acessar o site dash.org. Após acessar esse site, você vai descer até o final da página e vem nesta opção aqui de downloads. Aqui você vai encontrar tanto a opção de você baixar a carteira Dash para Android e tanto para iOS. No nosso caso aqui a gente vai baixar em Android, mas o passo a passo com iOS é a mesma coisa. Então vamos clicar aqui nesta opção download Google Play Store. Agora vamos clicar aqui em instalar. Após o aplicativo ser instalado, você vai clicar nesta opção aqui de abrir. O aplicativo já foi instalado com sucesso. Agora podemos clicar nesta opção aqui de pular. Agora vamos clicar neste botão azul, criar uma nova carteira. Aqui você vai escolher um PIN de quatro números. Esse PIN será usado toda vez que você for acessar a sua carteira. Assim que você escolher o PIN, você vai confirmar o PIN. Exemplo, se o seu PIN é 1, 2, 3, 4, você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 e vai confirmar. Você vai clicar nesta opção aqui de proteger agora. Clique agora neste botão aqui, mostrar frase de recuperação. Essas palavras são essenciais para você ter uma segurança na sua carteira. Então você vai copiar essas palavras e vai guardar essas palavras. Uma vez que você copia essas palavras, você clica aqui em eu anotei e clica em continuar. Agora vai aparecer as mesmas palavras, mas porém de forma desorganizada. Você vai organizar. A primeira palavra era essa, então eu cliquei aqui. Daí você vai organizando essas 12 palavras até você organizar tudo certinho, perfeito? Após isso, você já baixou e já configurou a sua carteira Dash corretamente. Agora você vai aguardar a sincronização da carteira. Isso leva mais ou menos uns dois minutos. Para você saber qual é o seu endereço Dash, você clica nesta opção aqui de receber. Daí vai carregar para você esta tela aqui, que tem um QR Code, onde se você tem um amigo que tem Dash e ele quer enviar para você, ele pode escanear esse QR Code e ele vai conseguir enviar Dash para você. Ou se você preferir, você pode passar este endereço aqui para ele. Ou se você utiliza um Exchange e quer mandar o saldo da Exchange para a sua carteira, é só você ir lá na Exchange, solicitar o saque e mandar para esse endereço aqui, perfeito? Então, digamos que você tinha uma Dash na Exchange X e você solicitou um saque para a sua carteira e agora você quer enviar para o seu amigo. O que você faz? Você clica aqui neste botão azul aqui. Você vem aqui nesta opção de enviar e você vai ter copiado a carteira Dash. Então, eu imagino que a carteira Dash seja este, é só copiar a carteira Dash no seu celular e ele automaticamente, quando você vem nesta opção aqui de enviar, vai preencher esta carteira Dash automaticamente aqui. Deixe-se só clicar aqui em enviar para este endereço ou você pode escanear o QR Code. Daí agora, uma vez que você escolheu se quer enviar por QR Code ou pela carteira que você copiou, você vai escolher o valor que você quer enviar. Exemplo, eu quero enviar aqui 010 Dash, daí automaticamente vai mostrar o valor em real que você vai estar enviando. E daí você vai clicar aqui em enviar. No meu caso, como eu não tenho saldo nesta conta, eu não vou ter como enviar. Mas, no seu caso, você já vai ter um saldo, daí você vai conseguir enviar certinho para o outro endereço. Lembra que eu falei que aquele PIN de 4 dígitos era importante? Então, toda vez que você vai acessar a carteira, vai pedir este PIN. Então, é assim que funciona para você baixar uma carteira Dash em seu celular.